É só duas latas de zarcão, duas latas de zarcão, da Verbras, a Verbras não tá me patrocinando, mas se quiser me patrocinar, nós estamos aqui, tá? Então aí ó, só no ponto da gente pintar agora, tá gente? Já pintou, deixou, varreu, entendeu? Tirou o sujo que tinha, tá aí ó, agora a Bacalha tá pronta pra receber, vamos dar início aqui a pintura galera, é isso aí. Vamos dar início a pintura aí, então, vamos que vamos. Fala curiosos aqui do nosso canal, já começando mais um vídeo aqui em seu canal, nosso canal, Sapora Curiosos, é aqui que você fala em Jota Produções. Então, galera, é o seguinte, estou aqui nesse sobrado, né? Vamos começar aqui mais um trabalho aí de renovação da Calha, então, venha com nós aí, nos acompanhe, deixe o like, comente aí bastante o que você vai estar achando do nosso trabalho. Então, vamos que vamos, aqui está preparada a escada, já que sim, tem outra escada, então, vamos aqui começar com mais um trabalho aqui de renovação da Calha. Se você gostou, se você está gostando do nosso canal, já coloque aí nos comentários e vamos que vamos que o trabalho hoje aqui vai ser, não vai ser muito pesadão, mas vamos que bora. Então, vamos, bora galera, já passamos aqui pela primeira escada, agora vamos aqui para a outra, galera. Eu sou com a mão aqui, vou subir e mostrando para vocês a primeira mão aqui do nosso canal, a dificuldade aqui para nós subir, tá? Eu já tinha subido pela primeira vez, já deixei as coisas aqui em cima, né? O balde com as coisas, tinta, né? O que é usar pão, pincel, tá? E as coisas já estão aqui em cima, então, vamos dar aqui, início ao nosso trabalho, tá? De antemão, já vou mostrar para vocês como é que está a Calha, gente, ó. A Calha até que ela não está muito danificada, tem alguns pontos de ferrugem, tá? Tem alguns pontos de ferrugem e a gente vai estar lixando, né? Limpando, tirando pó da poeira e depois pintando aí, né? Passando os arcamos. Gente, esse trabalho aqui, como todos os outros trabalhos que eu já falei, a garantia de um ano, galera. De um ano, tá? Aí você fala, por que você não troca de calha? Gente, para que trocar de calha se tem como você restaurar a sua calha, entendeu? Então, esse é o negócio. Enquanto tem muitas pessoas trocando calha, ah, minha calha não presta mais. Não, não existe isso, a calha presta. Então, um ano, a garantia de um ano, tá? Nosso trabalho aqui, a gente vai lixar, vai pintar, entendeu? Então, após um ano, você faz o mesmo trabalho. Agora eu pergunto para vocês, qual é melhor, em ano, em ano, você fazer esse tipo de trabalho, que não chega nem em 100 reais, entendeu? É só duas latas de zarcão, ó, duas latas de zarcão, tá? Da Verbrás, a Verbrás não está me patrocinando, mas se quiser me patrocinar, nós estamos aqui, tá? Então, aí, ó, entendeu? Verbrás, tinta Verbrás, tá? Complemento imobiliário, tal, tal, base, solvente, entendeu? Zarcão, tá? Então, aqui nós temos o solvente, tá? Para a gente estar misturando aí, para ficar bem legal o nosso zarcão. Aqui tem essa... Aqui, essa bichinha aqui que colocar a tinta, que eu esqueci o nome, tá? A gente vai misturar, a gente vai misturar aqui nesse balde, entendeu? E vai colocar aqui, e aqui logo mais o proprietário vai trazer o pincel, para mim, que ele esqueceu de comprar, que é o rolo, para a gente poder pintar aqui legalzinho. E aqui nós temos... Nós temos aqui a... É para lixar, né? Esse pente aqui para lixar, pente de aço, entendeu? Para a gente estar, ó, lixando, tirando tudo aí, ó, toda a ferrugem, entendeu? E aí a gente vai mostrar para vocês passo a passo, galera, entendeu? E aqui tem uma espátula para a gente fazer isso aqui, ó, entendeu? Está tirando todas essas crostas. E o pincel pequeno, eu trouxe... Por que eu trouxe esse pincel pequeno, gente? Para cá, galera, ó. Onde não tiver, onde a brocha não entrar, a gente vem com o pincel e pinta. Mas não vai ser preciso, porque eu estou vendo aqui que vai dar para passar tudinho certinho, galera. Então é esse nosso trabalho aqui, nosso canal. Volto a falar para vocês, nosso canal é um canal eclético. Você caiu de paraquedas aqui, aqui é o canal Só Para Curiosos. Onde nós fazemos todo tipo de vídeos. Somos produtores de filmes. Somos caçadores de entidade. É um quadro que a gente tem. Infelizmente acabou, né? Por conta da galera que acabou me abandonando e hoje eu estou só. Mas, enfim. Aqui nós postamos de tudo, sabe, gente? Nós postamos desde matérias, entrevistas, propagandas. E também o nosso trabalho, que é a área que a gente trabalha também, gente. E para quem é mais antigo no canal sabe que eu sou caminhoneiro. Mas nas horas vagas, que é os finais de semana, eu trabalho com isso, entendeu, gente? Trabalho com isso aí. Tá, ó. Restaurando calha. E, de volta a dizer para vocês, a garantia é de um ano, tá? Então, como eu volto a falar. Qual é melhor? Em ano, em ano, você fazer esse trabalho, que não chega nem cem reais. Ou trocar de calha. Então, é mais viável você fazer esse tipo de trabalho, né? Então, daqui a pouquinho vamos preparar aqui. E vamos mostrar para vocês como é que ficou para o final a gente começar a pintar, galera. Então, é isso aí. Já, já a gente volta. Então, já voltando aqui, curiosos. Acabei de lixar toda ela, né, ó. Lixamos. Fica a marca, gente. Fica mais. Não tem mais sem rosto, tá? A gente foi, ó. Toda lixadinha, entendeu? Toda lixada. Já varri, tá? Então, agora está só no ponto da gente pintar agora, tá, gente? A gente já deixou, varreu, entendeu? Tirou os sujos que tinha. Tá aí, ó. Agora, a calha está pronta para receber os arcãos, gente, tá? Os arcãos. E depois a gente vai passar a primeira demão, a segunda demão. Se precisar, a gente passa a terceira demão, tá? E depois, só daqui a um ano de novo, tá, gente? Essa calha aqui, ela vai demorar aí um ano, tá? E só lembrando que quando a gente voltar com um ano aqui, ela ainda não vai estar quase enferrujada, não. Ela está bem pouco enferrujo, entendeu, gente? Ou talvez quase nada. Mas é bom restaurar de novo, é bom pintar de novo para aguentar mais um ano. Então, assim vai, gente. E outra coisa. Antes de alguém colocar nos comentários aí e falar que o serviço está mal feito e algo do tipo, gente. Gente, esse trabalho aqui é baixo custo. Tudo bem que tem outro tipo de produto para você passar, para passar muito mais tempo, entendeu? Mas esse aqui é um trabalho de baixo custo. É isso que eu estou falando para vocês. A garantia é de um ano, tá? Se você quiser prolongar mais de ano, tem outro tipo de trabalho, outro tipo de produto que a gente coloca, tá, gente? Mas esse aqui é um de baixo custo, como eu falei para vocês. Não é nem R$100 isso aqui, gente, ó. Duas latas de tinta, um pouco de solvente, tá, gente? Pincel e acabou. E uma vassoura e pronto, entendeu? Então, isso aqui é para você que quer que sua calha demore aí um ano, tá? E para você gastar pouco, entendeu? Então, antes de você comentar a besteira, entendeu? Veja o que eu estou falando. Garantia de um ano e baixo custo, tá, gente? Baixo custo. Duas latas de zarcão, um pouquinho de solvente e pronto. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o trabalho pronto, realizado. Só lembrando que esse trabalho, gente, já faça há muitos anos, muitos anos mesmo, restaurando calhas, entendeu? Não é de agora, entendeu? Então, não vem você ir depois falar, denegrir o meu trabalho. Porque uma coisa que eu não faço é denegrir o trabalho de ninguém, entendeu? Cada um trabalha da forma que acha, cada um trabalha da forma que sabe trabalhar. Essa é a forma que eu aprendi a trabalhar, baixo custo, entendeu? Eu venho aqui, tem gente que usa um monte de coisas aí e cobra caro, entendeu? Então, volta a falar, não estou aqui para denegrir a imagem do trabalho de ninguém. Cada um sabe o que faz. Então, o meu trabalho é isso, é baixo custo. Eu dou sempre a opção para o cliente. Gente, ó, dá para pintar sua calha, dá para reformar sua calha, entendeu? E você passar aí um ano, entendeu? Então, ah, eu quero assim. Então, pronto. Sempre eu venho falar com o cliente, eu falo. Gente, ó, você quer baixo custo ou como é que você quer? Ou quer coisa grandiosa? Não, eu quero baixo custo. Então, pronto. Está aqui, baixo custo, entendeu? Menos de 100 reais, você reforma sua calha e tem um ano aí de garantia, tá, gente? Então, é isso. Beleza? Já deixa o seu like, comenta aí o que você achou desse tipo de trabalho, trabalho de baixo custo, entendeu? Porque é uma coisa que, gente, é um ano, cara. Um ano, um ano é 365 dias, entendeu? É muito tempo, entendeu? Então, daqui um ano de novo você compra mesmo material e a gente faz de novo, entendeu? Então, não é preciso você gastar muito, não é preciso você trocar sua calha por um ou outra, gastando muito dinheiro, entendeu? Então, é isso, tá? Então, já, já eu vou para vocês mostrando como é que ficou. Então, curiosos, a tinta preparada, né? A tinta preparada, os arcão preparados, se você dá para ver aí direitinho, por laranja, tá, os arcão. E agora, aqui o rolinho acabou de chegar, o proprietário trouxe aí para a gente. Então, vamos dar início aqui à pintura, galera. É isso aí. Vamos dar início à pintura aí. Então, vamos que vamos. Vamos. E já voltando aqui, curiosos. Como vocês podem ver, nós já consumimos aqui, né? Já usamos uma lata, entendeu? Agora, vamos usar a outra que ainda está cheia, tá? Essa foi a primeira de mão, gente, entendeu? Eu espero que vocês estejam vendo aí por causa do sol, entendeu? Mas não sei se vocês estão vendo legal, mas está aí, ó. Primeira de mão concluída com sucesso, tá? Então, estamos esperando aqui, está mais uma secada para a gente passar a segunda de mão. Gente, só lembrando, gente, é que esse trabalho, tem pessoas que pintam só a cara, não. A cara tem que ser pintada até em cima aqui, porque isso aqui ainda faz parte da cara, entendeu? Isso aqui, ó, ainda é calha, ó. Ainda é calha, para cá já é o cimento, o reboco, né? E você pintando até aqui também, mesmo que você pinte o reboco, não tem nada a ver. Aqui a tinta também, ela protege também o reboco para eventuais furos, entendeu? Rachaduras. Então, a tinta já segura mais também, entendeu? Então, se você puder, pinta todinha aqui, ó. Se você puder, pinta, entendeu? Mas aqui o proprietário, ele só quer a mesma calha. Então, eu fiz até aqui, na base da calha, e aqui eu dei uma pitadinha também, mas está aí. Daqui a pouquinho, vamos passar a segunda de mão, galera. Vamos passar a segunda de mão, e está aí. Daqui a pouquinho, a gente conclui o nosso trabalho, entendeu? Aí, com sucesso, volta a falar, garantia de um ano, tá, gente? Esse trabalho aqui, garantia de um ano. Lixamento, limpar, varrer todinha e pintar, tá, gente? Aí, com os arcão, cor laranja, tá? Então, é isso, galera. Daqui a pouquinho, a gente volta, já finalizando aí com vocês. E já deixando nos comentários o que é que você está achando aqui do nosso trabalho aqui no nosso canal, Só para Curiosos. E compartilhe esse vídeo, galera. Compartilhe, você vai estar nos ajudando. Deixe seu joinha, porque o joinha, gente, ele faz com que o YouTube reconheça que vocês estão gostando do nosso conteúdo, tá? E a inscrição é muito importante pra gente, pra gente estar aumentando aí os nossos inscritos do canal, tá? E já vou desejando aí um... Muito obrigado aí pra galera aí de Portugal, tá? Moçambique, a galera que assiste muito nossos vídeos, tá? Moçambique. Um abraço aí pra galera também do Texas, entendeu? O pessoal aí assiste muito. E também da Itália, gente. É isso aí. A galera tá curtindo muito nossos vídeos. E a gente já agradece, tá? Muito obrigado mesmo. Daqui a pouco a gente volta mostrando aí a finalização de todo esse nosso trabalho aqui na calha. E já voltando aqui, Curiosos, já preparamos aqui a segunda etapa da tinta, tá? A etapa daí, ó. Acabou de fazer a outra. E vamos dar agora a segunda demão, finalizando aqui o nosso trabalho nessa calha aqui do proprietário. E a gente vai finalizar aqui agora o nosso trabalho, tá? Vamos, tinta já feita. Então vamos pro segundo passo. Então é isso aí, Curiosos. Acabamos de terminar aqui a tinta, entendeu? Usamos ela todinha, não sobrou foi nada, tá? E vamos mostrar pra vocês aí o trabalho concluído com sucesso. Espero que esteja dando pra vocês ver, porque o sol tá muito quente, né, gente? Tentar fazer uma sombra aqui, não sei se tá dando pra vocês ver direito. Mas tá aí, todo o trabalho concluído com sucesso, tá, galera? Primeira demão e segunda demão concluída, tá? Todo aí passo a passo aí pra vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Nós restaurando aí essa calha. Deixe seu like, deixe muito comentário aí. Compartilhe esse vídeo pra todos os seus amigos e familiares, tá? Então, esse trabalho, volto a falar, é um trabalho de baixo custo, garantir aí de um ano, tá? Então é isso. Depois de um ano, nós vamos vir aqui de novo pra mostrar pra vocês aí como está depois de um ano, tá, gente? Então é isso aí. Aguardo vocês até o próximo vídeo. E até o próximo short. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL